Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciências e hoje nós iremos começar aqui mais uma aula do EducaPé. A aula de hoje é a aula de número 21. Bora falar sobre a camada de ozônio e a vida na Terra. Quando se fala da camada de ozônio, eu tenho que começar falando do efeito estufa e a camada de ozônio. O que é a camada de ozônio? Ou seja, O3, o ozônio, que é formada por gases atmosféricos que se encontram entre 20 quilômetros e 35 quilômetros de altitude na estratosfera. Daí você pode perguntar, sim professor, o que quer dizer altitude aí na estratosfera? Galerinha, tipo, é acima da gente. Ou seja, a camada de ozônio está a 20 quilômetros acima, que ela vai se encontrar. E aí a sua função prioritária na atmosfera terrestre vai ser de filtrar e impedir a passagem dos raios ultravioletas. E aí quando se fala dos raios ultravioletas, a gente tem UVA, UVB e UVC. Isso para a superfície da Terra. É claro que existe uma importância central da camada de ozônio, que vai ser de impedir a entrada dos raios ultravioletas. E ao realizar essa função, que é primária, os resultados são positivos, pois o filtro UV impede o aquecimento da Terra, que por sua vez não desenvolve o efeito estufa. E é claro que quando vai se falando desse efeito estufa, entra também a questão da teoria da deriva continental. E o que seria essa teoria da deriva continental? O conceito dessa deriva continental vai falando dos movimentos de grandes proporções sobre o globo e existe ali há muito tempo. E a rigor, essa ideia ela nasceu com os primeiros mapas do Atlântico Sul ao mostrar os contornos da América do Sul e também da África. E claro que o geólogo austríaco Eduardo Suez, ele postulou que o conjunto dos continentes meridionais atuais, ele formara certa vez um único continente gigante, que era chamada de terra de Godowana. E aí a gente tem justamente essa imagem para mostrar quando os continentes eles eram juntinhos uns dos outros. Bom, de acordo com as suas observações, todos os continentes poderiam ter estado juntos no passado, como um quebra-cabeça gigante, formando um único supercontinente, que ele ali denominou também de Pangeia. Posteriormente, a Pangeia teria se fragmentado, dando origem o que a gente conhece de hoje de oceanos e continentes. E aí estavam também os fósseis, quando a gente fala das evidências das evidências da teoria da deriva continental, principalmente das plantas representativas de giminospermas e samambaias, que foram extintas, conhecidas coletivamente como a flora de glosopteres. Isso na África e também no Brasil. Tem também ali na Austrália, na Índia e Antártica, entre outros lugares também. Outro indício aí da evidência foi o dos fósseis idênticos, que eram encontrados apenas na África e também na América do Sul, de um réptil de 300 milhões de anos, sugerindo que os dois continentes estavam juntos naquele tempo. E os animais e as plantas dos diferentes continentes, eles mostraram similaridades na evolução até o tempo postulado para sua fragmentação. E é claro que, após isso, seguiram caminhos evolutivos e divergentes, presumindo devido ali ao isolamento e às mudanças ambientais das massas continentais em separação. E aí a gente pode ver uma imagem bem legal, justamente quando todos os continentes, eles eram juntos e é claro que existiam plantas e animais que se encontrava nesse vasto continente. Bom, bora agora falar também da teoria da deriva continental de Alfred. Os continentes, eles estão o quê? Se movimentando. E essas descobertas geológicas indicam que não estava errado. E a bordo de navios oceanográficos, equipe de cientistas coletando, é claro, informações sobre o leito dos oceanos, eles se depararam no Atlântico com a presença de uma cordilheira submessa, se estendendo ali entre 78 mil quilômetros. E aí a gente vê justamente essa imagem dessa cordilheira que está ao lado, que é uma enorme fenda de onde emergiam larvas incandescentes que eram rapidamente resfriadas e solidificadas, dando origem às novas rochas basálticas. Só que até aquela época, quando se fala da Islândia, porque lá na Islândia tem uma porção emessa da dorsal mesoatlântida, a gente diz que acreditava que o leito dos oceanos, ele deveria conter sedimentos antigos nas áreas continentais, que são sedimentos retirados do assoalho oceânico, que revelaram que eles tinham apenas 200 milhões de anos. E é claro que aí vem as placas tectônicas, que diante dessas descobertas, os cientistas formularam na década de 1960 a teoria da tectônica das placas. Não apenas os continentes que se movimentam, mas toda a litosféria seccionada em placas tectônicas, que flutuam e deslizam sobre o magma. E aí é claro que os movimentos que são tectônicos, eles são responsáveis por alguns fenômenos, como tsunamis, erupções vulcânicas, terremotos e, carregando, lógico, massas continentais e oceânicas, muitas dessas ocorrências geológicas acontecem nas bordas das placas. Essas bordas, elas vão ser classificadas em três galerinhas. E aí a gente tem as bordas que são conservativas, que vai ser uma placa que desliza ao longo da outra. Exemplo disso daí é a falha de St. Andrews, que está ali na Califórnia. Temos as bordas construtivas, que é uma placa que se afasta da outra e o material magmático, ele vai extravasar. E as bordas que são destrutivas. Uma placa, ela mergulha debaixo de outra, por uma coisa que a gente chama subducção. Quando se fala ali da camada de ozônio e a vida na Terra, a vida na Terra, ela se deu, é claro, através da nossa camada de ozônio, mas com o aquecimento global, o que é que aconteceu? O nosso planeta, ele se aquece, a temperatura média da Terra, ela se aquece também e existe aí o que a gente diz quando se fala do nosso planeta, que é dividido, no caso, em três partes. Só relembrando um pouquinho para vocês do nosso planeta, continentes ali, a parte oceânica, a parte do magma, a parte do núcleo, tudo isso daí interfere nos movimentos das nossas placas tectônicas. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula do EducaPé. E aí